Gente, eu ouvi um barulho do portão e eu acho que eu ouvi o anônimo, podia ser qualquer pessoa, mas eu acho que eu ouvi a máscara Olha a câmera como é que tá, olha aqui a cabeça dele Olha isso, a câmera tá toda tremendo, vocês tão vendo? Mano, pior que o pessoal tá tudo lá, ele tá ali ó, a Maria tá ali com ele Mano, o que que a Maria tá fazendo ali? O que que a Maria tá fazendo com o anônimo ali? Será que a Maria é cúmplice do anônimo igual minha mãe é? Mano, agora eu tô literalmente totalmente bugado Será que ele tá ali ainda? Gente, eu não sei o que fazer, juro por tudo, eu não sei, eu tô muito perdido Ele me viu, eu tenho certeza que ele me viu Olha ali ó Ai que susto mano Vou tentar avisar todo mundo Eles tão lá no fundo Eles tão lá no fundo Ô Caio, chama o Turi e a Sara aqui Pega a câmera Caio, pega a grande Vem pra cá Vem cá, vem cá Me ajuda aqui, vem pra cá Vem, vem Turi, vem Sara, vem pra cá, vem pra cá Caio, põe pra gravar dessa câmera aí Você tá com a grande? Põe pra gravar, põe pra gravar Liga o flash, liga o flash, vou e explico Mano, a Sara nem sabe o que que é O anônimo, Turi, o anônimo Tá gravando? Tá gravando aí? Sim, João Sara, pega essa câmera, eu vou jogar, tá? Peraí Pô, segura Vou jogar aqui, vou jogar aqui Cuidado Sem sair, Caio, vou tentar descer Tá Por isso, fica o anônimo É um bicho que corre atrás da gente Mas é algum conhecido É uma pessoa que a gente conhece É, só que tipo assim Se ele pegar, a gente perde o jogo Qual que é a vantagem do jogo? Se a gente descobrir quem ele é, a gente vem a mil reais É isso Só foge dele Se ele te pegar, você tá fora do jogo Tipo, e você acabou de começar Entendeu? Então, só de você estar aqui Ele deve saber que você tá aqui E Turi, eu vi a Maria com ele até agora Sério? É complica, então Fala baixo Tava os dois lá na frente Só que, mano, já faz muito tempo que o anônimo existe Não sei por que a Maria Você acabou atrás? Não, fica aí Eu vou tentar descer Mano, olhem aí pra ver se eu consigo botar o pé ali alguma coisa Eu tô com medo Calma Não, não, não Não vai dar certo, João Você vai esborrachar no chão Não, não, ali eu acho que minha perna chega É pequena sua perna Quero apoiar Nimi, João Segura aqui tudo Eu consigo Segura Cuidado Não, cuidado Fica ligeiro Fica ligeiro Cuidado, cuidado Porque aqui tem um vaso Vem profundo Vem que eu vou Vem pro fundo Gente, é o seguinte Se ele for atrás de você Só foge Tá Não deixa ele te pegar Corre Tem vez que ele aparece pra dar dica É só fugir Só que eu tô preocupado com a Maria Porque não Se a Maria te pegar o lado dele A gente vai pegar a Maria Eu vi a Maria ir lá Conversar com ele É só não seguir Certeza Vamos avisar a Greisa Lá está ali na sala Aí você fica na visão dele, tá? Fechou, fechou Beleza, beleza Vamos lá Maria ali Maria Maria Vem cá Greisa Sobe O anônimo Vem, vem, vem Vem, vem Sobe Escapa Corre Mano, quase que ele me pega O Coringa tá comigo O Coringa Mano, o Coringa tá comigo Meu Deus, minha câmera Ai, minha perna Cadê? Abre pra mim Entrei na outra Vai Mano, quase que ele me pega Foi por muito pouco Ai, foi por muito pouco Muito pouco, muito pouco Muito pouco, meu Deus Ô, Caio Oi, João O que é você? Tá aqui Tá comigo aqui Todo mundo te salvou? Sim, tá todo mundo te salvou Ele tá descendo, João Abre, abre Vem, pega Maria Oi O que você tava fazendo com ele? Não sei Ele mandou um homem falando Vem aqui no portão E eu fui lá E ele me deu uma foto Cadê? Eu achei que você era cúmplice dele Não Na hora que eu olhei Você tava lá com ele Ele mandou mensagem assim É, vem aqui pro portão agora Daí eu fiquei com o homem e fui Ele te deu isso? Aham E, mas, falou o que? Não falou nada Só me deu Ele ficou assim, ó Será que ele gosta de você, Maria? Igreja Mano, pô, calma aí Vamos pensar Você tá falando sério, Maria? Não, não Você tá com seu celular aí? Não, deixa ele embaixo Mano, não queria desconfiar de você Não queria Mas ele mandou um outro Na hora que eu olhei Eu ouvi um barulho Aí eu falei O anônimo tá aqui Gente, a porta tá fechada Não tem chave Ah, mano, segura aqui então Pelo amor de Deus Se ele entrasse aqui Ele pegava nós O Coringa veio O Coringa veio? Tá lá embaixo Só a Coringa não tá pegando Não entendi nada O João chegou pra mim E falou bem assim A Maria foi falar com o anônimo Foi o que eu vi Só que tipo assim Ele mandou um áudio assim Que eu fiquei com tanto medo Que eu fui correndo E nem avisei ninguém E ele te deu só pega a planta ali, Turi Para a gente ver o que tem Não tem nada Eu procurei dela Pode ser uma dica De, sei lá Tem alguma dica no mato Sabe? Alguma coisa assim Não sei Pode indicar direção Mas tem pra todo lado Então É, isso não tem nada a ver Direção São quatro direções diferentes Tá vendo? É verdade Ele veio ao meu olho Será que quatro direções diferentes E esse negócio no meio Será que é tipo no meio da casa Alguma coisa? Na piscina? Pode ter alguma dica? Sei lá Não sei Que? Tá subindo Tamo segurando aqui Vai tentando falar pra gente O que tá acontecendo Você consegue ter visão do Coringa? Ele tá na escada O que? O Coringa E o anônimo? Também Ei, fica aqui Alguém vai ter que correr pra tu quarto Pra extrair enquanto a gente desce Então não pode ir pra tu Calma aí Eu vou tentar olhar Eu vou tentar olhar Ele te mudou o braço Deixa eu falar Eu vou tentar olhar Não Eu vou tentar olhar Eu vou correr pra tu quarto A Sarah tem um jogo? Então, não sei Mas é bom correr Corre É isso Mano, calma É o anônimo ali E o Coringa aqui Cuidado, relaxa Maria, só confere Vê se você tem É o Coringa É o Coringa É o Coringa Segura essa porta Grecia, segura a porta com a Sarah O anônimo tá aqui O anônimo É o anônimo O Coringa não pega O Coringa não pega Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai, sai Nossa coisa A gente não sabia a Sarah Que o Coringa tinha vindo Ai Mano, corre Meu Deus Mano, a Maria falou Que o Coringa tava lá em cima Ai Ai Que susto, Turi Você tá sozinho? A Maria foi pra lá Vem, Maria Vem, vem, vem Corre, corre Vocês falaram que o anônimo Tava lá em cima E como que ele tava aqui embaixo? Eu não sei O anônimo que apareceu ali O anônimo tá ali Fica lá O anônimo foi lá pra cozinha Pura os dois pra cozinha Pura os dois pra cozinha Gente, fica ligeiro Qualquer coisa é dar a volta Qualquer coisa é dar a volta Qualquer coisa é dar a volta Oxi, que luz é essa? Piscando O que eu tô olhando aí? O anônimo apareceu lá Mas aí, como que o anônimo tava embaixo? Não era o Coringa? Não, era o anônimo Será que tem dois anônimos? Não sei, eu vi o anônimo Turi, confere se aquela porta tá aberta Confere rápido Confere rápido Porque se a porta tiver fechada A gente se ferrou Tá fechada? Abre a outra Abre a outra Se ele vem pra cá, ferrou Tá fechada as duas Mano, fazia muito tempo que o Coringa não aparecia Tá fechada aí? Tá trancado aqui Fica assim Volta, volta, volta Fala baixo, volta Volta, volta O Coringa foi embora Mano, vamos passar Ele não pega Ele não pega Ele vai avisar o anônimo Ele vai avisar o anônimo Vem, 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 gente Passa, Maria Passa, passa, Turi Passa, passa, ele não pega Passa, passa, ele não pega Passa Ele tá bem, sim Corre Vai lá pra trás Vai pra trás Vai pra trás Vai pra trás Vai pra trás Obrigado.